Quando eu conheci o Semave, eu já era vegetariano há 5 anos. Eu já estava bem familiarizado com a alimentação não-animal. E no mesmo ano, inclusive, eu já estava trabalhando com o meu Detox, junto com a Inês Pereira. Eu já estava praticando também alimentação viva, alimentação crua, produtos de origem não só não-animal, mas também produtos alcalinos, alimentação alcalina, relógio biológico, tudo isso. E mesmo com toda essa bagagem, o Semave conseguiu ir muito além do que eu já sabia. Pelo rol de profissionais que contemplam o Semave, eu fui muito além. Hoje, tanto a minha alimentação, como a facilidade que eu tenho de acesso a tudo quanto é tema relacionado à alimentação viva, extrapola hoje o que eu conseguiria em livros e muito tempo de estudo e de dinheiro investido e tentativa e erro. E o mais bacana é poder implementar isso não só em mim, mas também poder fazer pratos gostosos que a minha família também come. Isso que é o mais bacana. Eu já tinha ido atrás, na minha cidade em Curitiba, de cursos locais que falassem também de alimentação viva e nenhum deles contemplava, com a mesma relação custo-benefício, tudo que o Semave contempla. Ou seja, eu cheguei à conclusão de que valia muito mais a pena investir no Semave, que é bem mais completo. Hoje, o que eu mais gosto, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é o do curso de germinados. Eu tenho me especializado ali aqui a fazer em casa, a fazer a semente germinada. Assim, eu tenho aproveitado o material da Conceição Turcom, que no curso completo do Semave, no material completo do Semave, tem um curso inteiro da Conceição Turcom, sendo como germinar sementes. Eu tenho adorado produzir esse material aqui em casa, nesses pratos em casa. Resumindo, show de bola demais. Com o Semave, eu me poupei de muita tentativa e erro, poupei dinheiro e poupei anos de estudo. Muito obrigado!